Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Remo e uma indicação do atual autocomandante de um jogador que já teve passagens pelo Pai Santu, atleta que atualmente está no futebol paulista e seria uma opção para a zaga do clube, que realmente tem sido uma das questões mais criticadas pela torcida principalmente depois dessa sequência de resultados negativos. Além disso, quero falar também sobre o atacante Ciel, que muitos de vocês me perguntaram como que está a situação dele lá no ferroviário nessa temporada, será que está jogando com frequência, tem sido reserva, quero trazer também aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, eu me chamo Gustavo, esse é o canal Black Arthur Fute e conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Sei que também vai ter torcedores do Pai Santu assistindo aqui esse vídeo, pode olhar aqui que recentemente também trouxemos atualizações e notícias aí, no caso é só clicar aqui no canal e voltar a alguns vídeos mais recentes. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado da Betisul, caja apostas esportivas, que está com ótimas cotações para os próximos jogos aí do Remo, que eu vou deixar em destaque aqui na Série C do Campeonato Brasileiro, para você apostar nesse próximo sábado, dia 3, no duelo entre Brusque e Remo. Tem também na próxima quinta-feira o duelo em casa contra o América do Rio Grande do Norte, na próxima quinta-feira, depois no domingo aparece Tens Fora e Pousa Alegre, para você ter 100% de bônus, o dobro do valor no seu primeiro depósito. O link da Betisul vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, que vai estar aqui embaixo para vocês. Lembrando que, por lá, os jogos na Série C e na Série D tendem a ficar disponíveis somente no dia do jogo, tá? Então, ah, você joga no domingo, 7 horas da noite, você vai ali por volta de 1 hora, meio-dia, já vai achar ali, então é uma média de 24 horas antes do jogo, já aparece a cotação aí para vocês. Bom, então eu quero falar aí sobre o zagueiro Reinier, jogador de 34 anos de idade, destro, 1,87m de altura, de acordo com o Gol, que atualmente tem jogado lá pelo Mirassol, né, com passagens também pelo operário, que seria uma indicação do novo comandante do Remo como uma alternativa, né, para esse setor da zaga, o Ricardo Catalá, que vê o jogador com bons olhos para assumir essa função. E, realmente, se você for analisar, deixa aí que os números dele aparecendo na tela, é um atleta que não tem jogado com muita frequência nessa atual temporada. Foram aí 6 partidas apenas pelo Mirassol, e se você for analisar, o último jogo que ele entra, né, e joga como titular, foi no último dia 29 de abril, tem mais de um mês, né, que ele não joga como titular pelo Mirassol, e esse jogo foi como titular, e depois fica uma sequência de 6 partidas no banco de reservas, e sequer sai do banco. E o último jogo que ele foi relacionado, foi no dia 28 de maio, um pouco mais recente, uma vitória do Mirassol por 1x0 contra o Criciúma, e ele nem sequer sai do banco. Então, é uma peça totalmente, é muito mais para ser um reserva, um complemento de elenco no Mirassol, do que propriamente um atleta que vinha de uma sequência, né, como titular, mas atualmente não tem sido muito aproveitado. Deixei aqui também os números dele na temporada passada, onde pelo Operário foi bem, o Operário Ferroviário na Série B, 47 jogos no ano, um gol marcado, 2021 também com mais 37 jogos, e depois, e antes disso, né, 15 partidas pelo Mirassol. Se você for analisar desde 2019, ele está nessa troca, né, fica 2019, 2020 no Mirassol, passa a Série B no Operário, Campeonato Paulista no Mirassol, vai para o Operário na Série B, e agora volta para o Mirassol nesse ano de 2023. Então, é um atleta que eu acho, sim, que pode ser uma boa opção, para você aí que viu, né, pela chamada, ele jogou pelo Paissandu em 2014. Não foi uma passagem muito longa, apenas 11 jogos naquele período, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência, ele tinha vindo do comercial, onde havia jogado em 2014, muito bem, 10 partidas, antes disso também é um atleta revelado na base do Vitória, né, surgiu desde o Sub-18, na equipe, passou por lá entre 2009 a 2012, o principal ano dele pelo Vitória foi em 2010, que entrou em campo em 33 oportunidades, e vale lembrar que naquela ocasião ele tinha 19 para 20 anos, né, era uma das promessas, depois roda ali bastante, Botafogo de São Paulo, Atlântico, Goianiense, Comercial, Paissandu, Guarani, Volta Redonda, Vila Nova e Mirassol, que aí foi quando ele ficou fazendo essa troca, né, entre Mirassol e Operário, acho que pode ser uma boa opção. Vamos ver agora se, depois que encerrar, né, essa primeira metade do ano, se ele não continuar tendo espaço pelo Mirassol na Série B, pode vir a ser uma alternativa para o Remo no decorrer da Série C, até porque, sendo uma indicação do novo técnico, e tendo essa necessidade de um jogador para a zaga, com certeza, tá, seria uma peça titular e fundamental. Bom, só onde dá uma sequência, tem um recado aqui também do nosso clube de membros, né, para você que acompanha aqui o canal Black Card com mais frequência, com mais tempo, e assim, várias opções de você ajudar o canal, e ter vários benefícios também. Esse plano aqui mais básico de apenas R$3,00 por mês, que você aí vai ter acesso aos vídeos liberados antecipadamente, vai ter também no comentário, né, essa logo personalizada do canal, e vamos responder as suas perguntas aqui embaixo, e também em alguns vídeos, R$3,00 por mês, você pode cancelar essa assinatura a qualquer momento, tá, não é um plano anual, a cada seis meses que você tem que ficar assinando, não, não, quando você quiser cancelar, pode cancelar. E essa outra opção também de Black Card Food, é a opção de você entrar no grupo do WhatsApp, né, nós vamos fazer aqui dos membros dessa categoria, além disso, vamos seguir vocês nas redes sociais, lá pelo Instagram do Black Card, e ter menções em vídeos, além de responder perguntas, caso fazemos um vídeo aqui, e vemos que algum membro comentou sobre alguma indicação de jogador e tudo mais, trazemos aqui também no canal, então, para você fazer essa parte e ajudar bastante nós aqui no Black Card, o link para você se tornar um membro vai estar aqui na descrição, tá, você clica lá, ou senão você vai ver aqui, do lado do botão de se inscrever, né, onde já vai estar inscrito, você coloca lá, que seja membro, às vezes aparece no notebook, e no celular, essa opção também. Bom, para terminar aqui agora, eu quero falar sobre o Ciel, onde muitos de vocês me perguntaram sobre a fase do jogador, tá, onde, assim, já foi especulado no remo, foi uma alternativa muito indicada pela torcida, mas que não tem nenhuma proposta oficial, ou algo nesse sentido, tá, até porque ele tem jogado com frequência, lá pela equipe do Ferroviário, nesse ano, então, não dá muita pista de que vai deixar a equipe no meio da temporada, na minha opinião, seria muito mais uma alternativa para o ano que vem, deixei aqui alguns números dele aparecendo, é absurdo que ele está aí com seus 41 anos de idade, e mesmo assim, tem jogado com frequência, ano passado mesmo, foi o artilheiro da Tombense na Série B, com 11 gols marcados no torneio, no torneio, 18 gols em 41 jogos na temporada, e nesse ano, no Brasileirão, também, jogando na Série D, né, tem números muito interessantes, até aqui. No ano, 12 gols marcados em 23 jogos, além disso, também contribuiu com duas assistências, atleta que é revelado pelo Santa Cruz, onde passou ali, o início da sua carreira, deixei aqui também para vocês, passa pelo Santa Cruz, depois roda bastante ali, Juazeiro, Salgueiro, Ceará, futebol da Coreia do Sul, e casa, Fluminense, Ceará, enfim, passa por tantos clubes, até nos últimos anos, voltar a ter um pouco mais de sequência. Ele que jogou muito tempo no futebol dos Emirados Árabes, então, até por conta disso, eu até esperava que ele se aposentaria mais cedo, muito pelo contrário, ele fica ali, no caso, mais de seis anos no futebol dos Emirados, volta para o Calcaia, passa também pelo Asa, e começa a ter destaque, finalmente, pelo Calcaia em 2019, 20 gols em 23 jogos, passa também, boas passagens pelo Salgueiro, e Guaraneiro Sobral. Até ter uma boa campanha pelo Sampaio Correa, na Série B, de 2021, ele chega para a Série B mesmo, em 35 jogos no torneio, ele marca 11 gols e 3 assistências. Mas, claramente, pelo Calcaia e pelo Salgueiro, ele tinha mais gols do que partidas, nesse período, até deixei aqui, pelo Calcaia em 2020, até ele ir para o Sampaio Correa, passando também pelo Salgueiro, ele disputou, nesse período, 19 jogos, mas, balançou as redes 23 oportunidades, né, então, já vinha chamando passagem por times da Série B, até fiquei surpreso, ele assinando com o Ferroviário, para a disputa da Série D, por exemplo, claro que tinha o início do ano, né, Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, mas, poderia tranquilamente, arrumar um novo clube na Série B, ou na Série C, por exemplo, para o Remo, se fosse uma proposta no início do ano, com certeza, ele teria vindo, mas agora, sair no meio do ano, tendo um contrato, eu acho muito mais complicado, é uma opção para o ano que vem, sabe, porque, aí sim, ele terminaria o seu contrato, seria uma alternativa mais viável, então, acho que é uma alternativa para ficar de olho na próxima temporada, quero saber se você concorda comigo, discorda, acho que o Remo faltou, né, trazer um reserva ali, para essa função do Moriqui, ou até mesmo para os dois jogarem juntos, quero que deixe aqui embaixo, a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, outras sugestões de notícias do mercado da bola do Remo, vai estar aparecendo aqui na tela, vou deixar também o link aqui, para você virar um membro do canal, e ajudar bastante nós, e ter essa série de vantagens, como por exemplo, os vídeos novos, saindo com antecedência aí para vocês, e outras sugestões também, de conteúdos aqui na tela, playlist aqui no canal, e o link embaixo da BetSul, para você começar a postar. Valeu galera!